Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar a hora da escola Botar toda alegria Que couber no bolso da mochila Rever os meus amigos E brincar, e dançar, e cantar Livros divertidos, historinhas Vão me contar Um belo castelo de massinha Eu vou montar Minha professora Ai, a minha professora É tão especial Me ensina tudo que o universo Tenta mostrar Cores, números, o alma